E aí dança, posso preparar aqui, vamos lá E aí parei Aleluia Levanta a sua voz aí Eu posso Posso declarar Os teus grandes feitos E misericórdia Se reina aqui Oh, Deus Eu ofereço a minha vida O fruto do meu melhor Oh, oh Nada mais me importa Eu quero estar no altar Só vocês, eu amo Tudo Toda minha vida Toda minha vida O lugar O lugar da tua habitação Assim sou eu Tudo está Toda minha vida Eu te dou O lugar da tua habitação Assim sou eu Hoje com meus nomes Eu venho, Senhor Venho te invadir É o meu prazer O meu prazer O meu vento é o teu Senhor Jesus E com minha voz O meu amor 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 Os teus grandes feitos Tudo está Tudo está em tuas mãos, Senhor Toda minha vida Toda minha vida O meu amor O meu amor Toda minha vida 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 Pra terminar Tudo está em tuas mãos E aí? Toda a vida eu te vou O lugar O lugar da tua A vida eu te vou Se Deus assim Podes me usar Tudo está em tuas mãos O teu querer, o teu realizar Toda a vida eu te vou O lugar da tua A vida eu te vou E aí? Assim sou eu Estar em tuas mãos Toda a vida eu te vou O lugar da tua A vida eu te vou O lugar da tua A vida eu te vou O lugar da tua A vida eu te vou Toda a vida eu te vou O lugar da tua A vida eu te vou A vida eu te vou O lugar da tua Assim sou eu Sou eu O lugar da tua O lugar da tua A vida eu te vou O lugar da tua